Em maio, beja não para. Dias 15, 16 e 17 de maio, o Parque de Feiras e Exposições é palco do primeiro Festival da Juventude. Pelo espaço do festival, vão passar alguns dos mais conceituados DJs da atualidade. Diverte-te na área radical e à noite vibra com os concertos. A 15 de maio, Expensive Soul e a 16, Buraca Som Sistema. Beja, a cidade onde tudo acontece.